Valdemir, você que gosta dessa região da rodovia do Peixe vai ficar assustado com o que aconteceu. Imagina a seguinte situação, você está com seus parentes e amigos se divertindo, tomando banho de rio e de repente leva um susto. O seu carro tem os vidros quebrados e os pneus furados. Foi isso que aconteceu com essa vítima que nós não vamos identificar? Vocês estavam entre amigos lá tomando banho, se refrescando. É, corretamente. Lá, e quando eu debordemos com as duas meninas vigiando, né, aí subimos para ver o carro, o carro estava quebrado, arrombado, os pneus furados, o outro carro com as mangueiras da gasolina cortadas e tinha mais documento, celular, coisa, tinham levado tudo já. E aí vocês não estavam em poucas pessoas, cerca de 12 pessoas e 4 veículos? 4 veículos, aí nós pegamos outro veículo e viemos em fuga, aí chamamos documento no caminho, na estrada e até, aí viemos atrás deles, aí já abordemos eles com a polícia aqui na cidade já. Porque ali, na realidade, só tem como ir e voltar pela única roda. Mas a gente acionou a polícia, entendeu? Você veio de encontro a vocês? De encontro e acabamos pegando eles. Tomou um susto? Na hora tomamos um susto. Com medo deles? Não, medo não, que era tudo que tivesse mais pego aí, os anos da polícia nós tínhamos acabado com eles. Entendeu? Porque isso é doido, é ruim demais. E assusta numa hora dessa que você vê duas meninas, 13, 15 anos? É, na hora a gente não suspeitou, mas depois o comandante falou, rapaz, elas estão suspeitas, aí a gente pegou e viu aí os caixas, que elas já estavam todas arrombadas. Aí nós viemos em fuga atrás deles. Aí, pela polícia, agradecendo a eles, conseguimos pegar. Se não, tinha sido mais um prejuízo? Mais um prejuízo. Os objetos foram recuperados, parte do dinheiro também, documentação que foi jogada ao longo do caminho. Nós vamos conversar agora com o subtenente Pinheiro, que tem mais informações sobre este caso. Isso, recebemos a denúncia através do CIOSP, né, 190, dando conta de que um veículo, um pessoal num veículo Uno Branco, teria feito um furto em um veículo na Rodovia do Peixe. E deslocamos, em deslocamento juntamente com o pessoal da Vila Salme, deparamos com o veículo e ao realizarmos a abordagem, localizamos tanto o dinheiro quanto alguns outros objetos, telefone, relógio da vítima. E, durante a abordagem, a vítima compareceu e fez o reconhecimento dos mesmos, juntamente com o material dele. Agora, Sub, o que chama a atenção é que são duas meninas, uma de 13, uma de 15 anos, um rapaz de 17 e também o Márcio Corneira de Moura, de 23 anos, que estava junto com eles. Isso, tinha esse maior juntamente com os três menores, né, o pessoal mais jovem, né, envolvido com esse tipo de crime. E menina, geralmente, não se desconfia? É, geralmente não, mas hoje em dia já está começando a ficar normal, né, o pessoal, os menores, tanto os meninos quanto as meninas, também já estão começando a praticar esse tipo de delitos. Tem que ficar atento, que foi o caso deles, né, eles perceberam uma movimentação estranha? É, o que ajudou muito foi que eles perceberam e foram ver acompanhando e passando as informações para a gente, né, a própria vítima já ajudou bastante nessa abordagem dos meliantes. Tchau, tchau.